Música Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos de volta e dessa feita nós iremos falar sobre o docetismo Docetismo Nós estamos gravando vários vídeos falando sobre heresias, heresias cristológicas e dessa feita nós iremos falar sobre o docetismo que surgiu aí no primeiro século, na Ásia Menor e trouxe vários problemas para a igreja essa heresia, porque o docetismo ensinava que Jesus não tinha um corpo físico que ele não era humano, ele tinha uma aparência humana ele tinha um aspecto humano, como se fosse um fantasma se você tocasse nele, você não ia encontrar carne, não ia encontrar nada se você tocasse em Jesus, a sua mão ia atravessar o corpo dele, porque não tinha carne ele tinha só um revestimento só tinha só uma aparência humana, um revestimento humano mas ele não era humano não era humano, tinha uma aparência humana, tinha um jeito de humano e com isso o docetismo trouxe vários problemas, porque se ele não tinha um corpo humano se ele tinha uma aparência humana, se ele tinha um revestimento humano quem morreu na cruz? o sangue dele, se ele tinha uma aparência humana, então não podia ter sangue ele sofreu, o soldado vazou no seu lado direito com aquela lança que saiu água e sangue, Tomé tocou no lado direito onde o soldado colocou a lança, tocou nas suas mãos como pode isso, se ele não tinha um corpo físico já tinha uma aparência física, só tinha um jeito, um revestimento de corpo uma aparência não tem como então o docetismo foi totalmente repelido totalmente compatido totalmente porque não tem como ou não tinha como defender essa ideia maluca aí dos docetas que defendia que Jesus só tinha uma aparência humana e não era humano e não era humano inclusive vários teólogos como Inácio de Atioquia dos pais da igreja combateu essa inverdade Irineu de Leão também combateu os docetas de uma forma cabal dizendo que não Jesus tinha um corpo ele sofreu ele sentiu dor só sente dor quem tem um corpo físico só sente dor quem tem um corpo físico então o docetismo passou pela história como mais uma das grandes heresias cristológicas que surgiram aí tá Jesus tem um corpo físico sim tá um corpo humano ele era humano totalmente homem totalmente Deus Deus o abençoe dê o seu like se inscreva no canal e compartilhe esse esse vídeo acione o sino para receber todas as notificações até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.